Bola na trave Bola na trave O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro abaque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Bola na trave Bola na trave Bola na trave Bola na trave Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro abaque Emocionante é uma partida de futebol 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 É uma partida de futebol